Eu quero ver o cabelo dele. Ô Douglas, os caras estão perguntando se tu vier a TUS A7 ou a da A10. Ah, seu broto, a gente vai pegar um número histórico. Vamos entrar pra história de vez. Vamos entrar pra história de vez. Adiante. Aí a Lumena. E aí